Quando me lembro O meu Deus é Quando me lembro das promessas do meu Deus Eu só posso dizer que ele é Quando me lembro das vitórias do meu rei Eu só posso dizer que ele é O meu Deus é O meu Deus é O meu Deus é Os joelhos se louvam O povo que exalta Os joelhos se dobram O povo que exalta Os joelhos se louvam O povo que exalta Os joelhos se dobram O povo que exalta Os joelhos se louvam O meu Deus é 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 O meu Deus é